E é isso então, né? Vamos pro jogo, sem enrolação. Achou que dá pra terminar hoje? Vambora. Aqui ele não fala a porcentagem do jogo, né? Ele nem podia falar. Beleza. Vamos voltar aqui pra parte da DLC, que ainda faltou coletar coisa aqui, né? Só que acho que eu não consigo voltar especificamente pra fase que eu quero. Então eu vou ter que rejogar a DLC toda inteira de novo. Já aqui, eu acho que vai ter algo pra fazer ainda na... Cadê o mapa? Ah, não dá pra entrar o mapa aqui. Tá, vai. Vamos lá pra DLC, pra ver o que falta lá. Ah, não. Eu consigo voltar sim. Perfeito. Olha. Tá, o mar aberto eu fiz tudo. Milário de Ninja. Vamos botar aqui, ó. A Praia dos Vuditos. Eu acho que é aqui que faltou, né? Só ajeitar, cadê? Esse diálogo a gente já deu tudo, né? Então eu não vou ficar lendo de novo, não. Vambora. Tô meio ruim hoje. É normal. Tá. Ué, cadê o mapa? Não tem mapa aqui? Aqui, ó. Esse laguinho, eu lembro que eu tinha evitado ele porque eu achei que eu morria. Mas acho que dá pra cair aqui, né? É. Dá pra cair. Aqui é uma área que eu não tinha ido. Vamos ver como é que faz pra abrir. Só que eu não tô abrindo o mapa. Não tô abrindo o mapa. Ah, eu que sou burro, meu. Tá aí. Tá. Aqui embaixo, no começo do... Dessa sala também tem coisa pra cair. Onde é que tem aqui? Tá aqui, não tem nada. Dá pra cair pra cá? Ó o que é que dá. Tá. Tá bom ir coletando pra já juntar a grana pro... O chefinho lá, né? Tá. Tem mais coisa aqui pra baixo. Vai até pra cá? Não. E pra cima. Deixa eu ver como é que tá o B.S. Tá. Parece que tá tudo certo. Vou ver se eu faço a overlay do The Message até semana que vem, beleza? Aí os próximos jogos índices eu passo a usar ela. Depois eu vou pra cá. Ah, tá. Esse aqui parece que é o caminho... Ah, tá certo. É isso mesmo. Aqui eu acho que faltou só esse. Faltou algum? Ah, faltou ali, ó. Tá. Ali vai ter uma passagem no caminho que tem o portal, né? E pra cá tem esse caminho embaixo que parece que não tem nada. Eu vou tentar ver o que é isso depois, mas... Parece que é nada, né? Ah, ficar clicando ele sobe mais rápido. Pode crer. Tá, eu vou voltar aqui e ver se dá pra subir da L mesmo. Tá, é aqui pra cima. É estranho porque aqui tem uma passagem pra baixo, ó. Só que eu... Da outra vez que eu fui lá, não tinha nada. Pra cá. Não consigo subir por ali. Não consigo subir por ali. Boa, boa. Nossa, é difícil aqui, hein? Essa aí, ó, ó. Ae, pô. Boa, boa. Não, foi de boa até. Foi de boa. Falei muito cedo, falei muito cedo. Vou desbraçar. Aqui eu morri já, né? Nem tem muito o que fazer. Tá. Nossa, nem viu o que tinha vindo, né? Tá. Tá, volta, volta. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tem que pegar o timing certinho dessa bolinha que voa, velho. Eu acho que eu tenho que, provavelmente, fazer os bichos respawnar aqui, né? Boa, boa, boa. 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 Tá, daqui era só isso, né? E tipo assim, eram itens que eu podia já coletar de primeira, tá ligado? Se eu tivesse prestado mais atenção no mapa, eu acho que nem precisaria estar voltando aqui agora. Aí beleza. É bom que estende um pouquinho mais de jogo, que esse jogo é muito bom. Tá, agora eu vou voltar aqui nesse pedaço e ver se vai ter algo aqui pra baixo, porque a princípio acho que não vai ter nada. Se for ter alguma coisa, acho que vai ter só os cristal pra quebrar, mas é bom pegar também. Tá, é aqui, mano. Aqui diz que tem um caminho pra cair pra baixo, mas eu não tô vendo nenhum lugar pra cair aqui. Aqui talvez? Tem um caminho pro outro lado ali, tá vendo? Tem um negocinho branco ali na parede, mas eu não sei se é pra lá. E tipo assim, não tem nenhum outro lugar na fase, tá ligado? Que indica que é um caminho de saída, tá ligado? Não sei. Vou até voltar no passado aqui e ver se vai ter algo. Ai, morri. Nossa, voltou muito longe, cara. Eu devia ter pego um checkpoint aqui. Eu devia ter pego um checkpoint aqui. O que pode ser, na verdade, aquela área pode ser tipo, eu preciso ter a máscara já completa, que vai abrir um caminho ali, talvez, sei lá. Só que eu consigo pensar, porque ele realmente não tem caminho, ele tem lugar no mapa pra ir. aqui, mano, eu vou pegar o checkpoint primeiro e depois eu volto, porque já viu, né? Será que na real o logista fala alguma coisa? Sobrou caminho ali? Ah não, ele só fala da área atual. Tá, parece que vai ter caminho lá na frente pra ir pro passado, né? Eu vou acertar no chão, talvez. Não sei, cara. Nossa, a bolinha vem me seguindo até aqui, velho. Aqui pra frente, nessas vigas, já é outra área, tá vendo? Então, nesse chão aqui deve ter algum lugar falso pra quebrar, algum bloco, sei lá. É, não tem. Deixa eu voltar. Agora montanha de fogo. Tá, aqui vai ter faltado onde? Nossa, tá lá perto do final, né? Vamos lá. E no chão. O que é isso? Aqui tem que estar no futuro, né? Tá, é aqui. Eu lembro que quando eu... Quer dizer, na última live, quando eu cheguei aqui, né? Eu tinha avançado muito e não consegui voltar. Por isso que eu não peguei na hora. Chegando pra cá. Aqui, ó. Não. Nossa, mas demora um pouquinho pra chegar aqui. Parece que eu fico invencível quando eu uso o gancho no lugar certo ali, né? Não, não é isso. Tá lá, peguei tudo. Tá, qual que é o portal mais perto? É esse que tá caindo aqui mesmo. Tá, vamos ver se acontece alguma coisa agora. Parece que você encontrou todas as penas voodoo e pedaços da máscara. Vamos ativar o Altar e ver o que acontece. Nossa, que máscara feia. Ondinha. Ótimo, já odeio essa coisa. Eu poderia pensar isso agora, mas aposto que vai adorar as minhas piadas maravilhosas. Ah, é? Você quer... Você tem... Você quer um? Você tem um? Desculpa. Foi o que eu estava dizendo? Eu vou oferecer um exemplo das minhas grandes piadas. Estou ouvindo. Tá. Certo, tem uma boa. Qual é a nacionalidade do rostino? Ucraniano. Ah, tá. Entendeu? Sim, sim. E? Eu queria que eu não te... E eu queria não ter ativado o Altar. Ah, vai melhorar. Você vai ver. Tá, mas é isso? Tem vida, vento... Ei, então, qual? Ah, diz aí. Foi mal, pode falar. Não, por favor, vai você. Eu só ia... Eu só estava curioso sobre... Tem gente demais nessa loja. Eu estava aqui antes, mensageiro. Vai lá. Eu só acordei querendo saber qual é a dessa máscara. Acordou? Escolha irônica de palavra. Eu faço, eu estou aqui para oferecer um acordo disponível apenas para aventureiros no novo jogo mais, tá? Eu ia falar comigo se tiver interesse em saber mais sobre o acordo. Enquanto isso, eu vou ficar compartilhando umas piadas para seu delente. Tá. Tá, então isso aqui deve ser alguma função para o outro modo, né? Nada de... Deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa aqui. É, falta só os chefes agora. Tá. Eu acho que... No final da live eu vejo isso. Mas eu acho que ainda tem mais história ainda. Eu acho que é aqui nas escarpas escaldantes aqui. Deixa eu ver se é aqui. É onde estavam os gigantes lá, né? É aqui mesmo. Tá, acho eu que vai ter coisa aqui ainda. Eu acho que é no passado, hein? Tá, acho que é aqui. Tá, eles falam alguma coisa? Quer ver a nossa força de novo? Não. Não. Tá, se eu falar sim, eles vão me jogar aqui para esse lado de novo, né? Eu acho que não é isso que eu quero. E aqui? Levará muito tempo para qualquer coisa crescer ali. Tá. Deixa eu ir para o futuro então, ver se vai ter algo. Porque teve uma historinha quando eu acabei a DLC ali, né? É, mas nem que no futuro eles não estão vivos, né? Eu não sei se é aqui mesmo. Tá, levará muito tempo. Aqui vai para as escarpas, né? Então, acho que esse é o fim, né? Acho que não tem mais o que fazer no jogo. Deixa eu ver o que a máscara fala. E aí, escuta essa. Por que Piro, o Fobito, não gosta de malhar? Porque isso queima calorias. Ué. Pode falar sobre o Acordo? Informar, o Acordo só está disponível para os aventureiros do novo jogo mais. Vou ficar compartilhando umas piadas para o seu deleite enquanto isso. É só vir falar comigo sempre que estiver muito empolgado. Tá, então eu vou ter que jogar o New Game Plus, pegar as máscaras de novo e falar com ele. Provavelmente vai ter alguma mais na história, né? Mas eu acho que esse é o fim do jogo, do jogo base, então. Acho que não tem mais nada para fazer. Aqui no caso seria juntar os cristalzinhos e comprar os brinquedos lá, mas... É muita coisa. Acho que eu não vou fazer só o vivo, não, cara. Mas então, acho que é isso. Esse foi o The Message. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Não. Ah, não. Essa aqui é a história do lobisomem. Essa aqui eu já li. Ah, então dá para ler as histórias que eu não li ainda. Pode crer. Tá, aqui foi tudo. O foda é que eu não quero acabar a live agora e depois descobrir que tem mais coisa no jogo, tá ligado? Tipo, eu não vou acabar a live, eu vou jogar outra coisa. Mas acho que por enquanto é isso. Se eu descobrir que tem algo a mais para fazer no jogo, aí eu jogo na próxima live, beleza? Deixa eu pegar outra coisa para jogar aqui. Deixa eu pegar outra coisa para jogar aqui. Deixa eu pegar outra coisa para jogar aqui. Deixa eu pegar outra coisa para jogar aqui.